Neymar Júnior, o melhor jogador brasileiro dos últimos 15 anos, ficou mais de um ano parado por uma lesão gravíssima. E ele já se recuperou, está se preparando e na vida real vai estrear em breve. E pensando nisso, a gente decidiu fazer aqui um experimento jogando a volta do Neymar. Será que lá no Al-Ilau ele vai conquistar a Champions League dessa temporada? Será que ele vai se transferir para um time europeu ou de repente vir para o futebol brasileiro? Aí no time árabe a gente tem 3 competições para essa temporada. Além da Champions League asiática, temos o Campeonato Árabe e a Copa da Arábia. O Neyzinho aí está com 88 de over, tem potencial muito bom no drible, 95 é o nosso melhor e eu vou te falar, ele tem várias habilidades especiais. Já para não dar bobeira, logo de cara vamos tirar alguns pontos aqui em defesa e focar na força física. Que é para ele não se lesionar mais, pelo menos é o que a gente espera. E resistência vamos deixar bem alto também. Campeonato Saudita, estreamos aí com vitória e se o time chegar nas fases agudas das Copas e da Champions, obviamente a gente vai jogar com o Neymar. E está aí também, estreia no Campeonato Champions League asiática. O Neymar está ali com o Awilau de titular. Logo na estreia a gente venceu e estamos nesse grupo com o Guangzhou da China, o Sidney da Austrália, se eu não me engano, e o CEO Sanders, não sei se é da Coreia ou do Japão. Acredito que é da Coreia do Sul. E Neymar já vai se destacando nessa volta com notícias nos jornais sobre a sua ótima fase. Aí o nosso time está nessa formação, cara. Tem ali o Marcos Leonardo no ataque, o Malcom na direita e também um árabe ali na esquerda. Neymar de centroavante é inclusive um dos principais, o principal jogador do time. Fizemos uma excelente primeira fase de grupos e o time se classificou com 100% aí na Champions asiática. E com detalhe, o Neymar não está ali entre os artilheiros. Mas o cara aparece na segunda posição da lista de assistências. E agora chegou a nossa hora de atuar nessa série, né? Estamos aí nas oitavas de final e saca só no adversário. Já no campeonato árabe, o Al-It-Had aí do Benzema está liderando o Al-Nars do Cristiano em segundo, mas estamos na cola. Já começaram a passar notícias de uma suposta saída do Neymar. E a oferta era do Fulham, mas o Al-Ilau já recusou. E a notícia negativa é que na Copa da Arábia perdemos os pênaltis para o Al-Ali Saud, eliminados. Com isso só nos resta a Champions League asiática e também o campeonato árabe. Agora com mais de 20 rodadas completas, o Al-Ilau chegou à segunda posição e estamos na cola do Al-It-Had. E na Champions asiática, saca só, a gente já está nas quartas de final e vamos para o jogo. Nas oitavas estava bem fácil, o Al-Hayam é um time bem modesto, mas agora vamos pegar um time forte das Arábias. Vamos lá então, molecada. Já estamos aqui no primeiro jogo, é fora de casa. E a partir desse momento a gente assume só o controle do Ney para buscar essa Champions. Então, se quiser o Mundial também pode buscar uma convocação aí para a Copa do Mundo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que a gente está jogando no melhor patch da atualidade para a PES 2021. E sim, senhoras e senhores, como vocês estão vendo, tem Liga Árabe, tem o Campeonato Árabe aqui para vocês disputarem também todo completinho com a Champions, como a gente está jogando. A Copa da Arábia também é o máximo do máximo que um console ou um PC pode ter. Você vai encontrar nesse patch e no Option File. Lembrando que tem série A, série B, série C do Brasileirão. Está completinho, está insano, está muito maneiro. E tem outros patches aí, caso o seu PC não rode o PES 2021, tem o patch para a PES 2017 e o patch para a PES 2013. Todos eles já vão com o jogo e o PES 2013 roda até no PC da Xuxa. E é muito completo também. Bora receber essa primeira, hein, Neyzinho. Está de meio atacante, mas a gente está passando bem à frente ali também. Marcos Leonardo deu até uma de ponta, né, cara? Vamos trabalhar. Neymar pediu. Tem marcação, dá uma seguradinha. Eu ia tocar, velho. A hora que eu ia tocar, o cara já chegou no bote. Se manda, time. Tem troca de passes, bola ali na frente para fazer o goleiro. Defende no rebote. Marcos Leonardo. Está dentro. A gente não participou do gol, mas é 1x0 o Al e lá o para cima do Al Jazeera. Concebe o Ney. Segunda etapa, molecada. Está faltando mais o nosso camisa 10. Vamos encostando. Aí Marcos Leonardo vai passar, ó. Visão de jogo, pai. Pediu devolução. Ah, pelo amor de Deus, mano. Era para mandar lá. Ele mandou curtinha. Vamos pressionar essa saída aí dos caras, hein. Bola lançada ali. É muito boa. Vamos fechando. Pediu essa de peixinho. O nosso camisa 9. O gigantão ali, ó. Mete 2x0. Mitrovic. Só que aí os caras voltam para o jogo, né. Uma falha ali da defesa que não conseguiu expulsar essa bola da área. Deu de graça. O Al Jazeera domina, gira, ganha e bate no cantinho. Terminou aí o primeiro jogo. Marcos Leonardo, o melhor em campo. Mas só 2x1. Vamos para o jogo da volta. Nesse meio tempo, o Mbappé levou o prêmio de melhor jogador da Europa. E Neymar é convocado para a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa. Mas nem compensa jogar. Seu primeiro jogo era contra a Argentina. A Argentina 2x2, cara. E o Neymar, ó, deu uma assistência. E após essa volta, pintou a primeira oferta europeia. O Mikel Arteta está querendo ele no Arsenal. A oferta é muito boa. 62 milhões até 2028. Olha que 2028 são quase 5 anos de contrato. E ele vem aí para ser um dos meias atacantes. Provavelmente para jogar o lado do norueguês Oudegard. O Neymar acabou recusando porque a gente tem o objetivo de conquistar essa Champions. Então, vamos dar sequência ao jogo da volta. Não tem jogada, hein, mano? Vamos buscar um gol ali para não ficar no perigo de um apenas de vantagem. Aí tem lance, mano. Tabelinha. Neymar. Já viu o Malcom. Botou para correr o ex-Corinthians. Cruzamento pode ser maneiro. Tinha que ser por cima. Bola tocada. Neymar vai dominar essa boa, moleque. Vem meu camisa 10. Já deu o tapa ali. Já fez a passagem. Ah, vai dormir aí. Caramba. Voltou de novo, hein. Voltou de novo. Neymar. Boa. Pede. Calcanharra. Agora bate e coloca. Do golaço. Neymar. É gol do Al-Ilau de Neymar Júnior. Teve um jogador expulso aí do Al-Jazil. Eu nem vi, mano. Mas está ali o cartãozinho dele. Olha só esse tapa do Ney. Bola colocada lá no ângulo. Sem chance para o goleiro. Saca só nesse cruzamento para o Mitrovic. Bola não chega. Neymar está na sobra. Segura, Neyzinho. Vai, garoto. Opa. Mas foi muita falta aí no lance, hein. Seguiu. Ainda o Ney. Para o Marcos Leonardo. Deu aquela pancada. Bola volta. Volta quadrada. Neymar ajeitou. Bateu. E o goleiro evita o segundo. Lateral batido. Vamos lá, time. Aí o Ney. Abre essa jogada aqui. Bolão do Neymar, senhoras e senhores. Deixamos o Malcom na cara do gol. Dá uma ligada nessa inversão. Pegando ali as costas do lateral do Aljazeera. Vai dar mais um ataque, juizão. Marcos Leonardo no corta-luz. Deu em nada, hein, cara. Pressiona, pressiona. Batida quadrada ali. Nossa, é todinha a nossa. Só vem, mano. Só vem. Aí, Neyzinho. Aí, Neyzinho. Capricha. Volta nele. Pegaram o Neymar ali no carrinho. Vai ser o segundo expulso, hein. Ó, já tem amarelo? Eu acho que já. Não, não tem, mano. Só um amarelo. E essa o Neymar já pediu ali pra bater. Vamos caprichar, Neyzinho. Ô, nossa, mano. Não deu pra botar curva. Com esse resultado, partidaço do Ney. E a gente elimina o Aljazeera. E vamos para as semifinais da Champions Asiática. E vamos pegar, olha quem, o Alnars do Cristiano Ronaldo. Enquanto isso, o time segue sonhando com o título. Estamos a 6 do Althrad no Campeonato Árabe. São 34 rodadas. E já temos aí 26. E no primeiro jogo, a gente vai ser... É, vai ser fora de casa, hein. Mando de campo aí do time do capitão Sádio Mané. Cristiano tá ali dando tapa pra começar o jogo. E vamos pra dentro. Tem uma jogadinha ali. Olha o Ney encostando, véi. Vamos lá, mano. Vamos lá, Ney. Chegou. Linha de fundo, corta pra dentro. Fintou. É pênalti. Penalidade máxima pra cima do Ney. Saiu pra dentro, mano. Sem dó nem piedade. Dando aquele corte seco. E os jogadores ali podem reclamar, mas foi muito pênalti. Olha só. Nossa. Cortezinho, mano. Eu já ia mandar essa pro gol. E é o Neymar na cobrança. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Ele e o goleiro Bento. Neymar. De cavadinha. Bota lá dentro. É gol do Al-I-Lau. Neymar, Júnior. Meu torneio segundo amarelo, véi. Sei não se a gente vai ficar fora do próximo jogo, hein. Cavadinha letal ali, ó. Saca só no replay. Sem chance. Neymar já encosta. Vai, garoto. Abre essa jogada. Na boa tá na moral. Vamos lá. Linha de fundo. O Neymar caprichou. Guardou. Com assistência pro Mitrovic. O Al-I-Lau vai passando o carro pra cima do Al-Nars. Os caras tão tentando aí a última bola. Falta do Barbudo. Camisa 8 ali. Juizão marcou. E é uma chance deles voltarem pro jogo. Cristiano Ronaldo na bola, hein. Neymar aqui na barreira. Caraca. Pegou. Pegou o nosso goleiro, hein. Eu quero ver o replay. Olha só. Nossa, véi. Quase que ele toma. Esse tem pênalti no Neymar. Tem pênalti no Al-Nars em cima dele. Cristiano Ronaldo na dividida com Colibale. Depois teve o chute do Colibale. Vamos lá, Bono. Pega esse pênalti. Não. Pega não. Cristiano Ronaldo diminui. Hora de contra-ataque. Vem o Al-Ilau. O 2x1 é placar ruim. A gente quer fazer mais. Mesmo sendo fora de casa. Já tô nela. Vai, Neizinho. Pra dentro. Pra dentro, Ney. Pra dentro. Pra dentro. Não deu drible, cara. Era pra meter uma carretilha ali. Opa. Opa. Presentim. Presentim. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Neymar cortou. Seco ali, pai. Ah, eu tô tentando abrir espaço pra cruzar essa bola. Agora, Ney. Abre o jogo, garoto. Bolão pro Malcom. Calcanhar Malcom. Ajeitou no Neymar. Aí vem o chute. Bola era colocada. Vai mais uma, Ney. Vai que é tua, Ney. Ganhou. Ganhou no alto time. Tô com ela. Boa. Mandou. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Neymar colocado. O golaço. Que golaço. Que golaço. Olha lá. O Neymar Júnior. Sapatada, não. É bola colocada, mano. Literalmente no ângulo. Ela ainda beija a trave pra ficar mais bonito, mano. Caraca, que chutaço, velho. Que chutaço. A gente acertou ali. Saca só nesse ângulo ali, ó. Nessa imagem de trás. Mas o que que é isso? Vai, Ney. Dominou. Chamou. Vem, pai. Vem, pai. Ai, caraca, mano. Vai acabar o jogo. Grande vantagem. Jogo fora de casa. Dois. Dois de vantagem. Neymar girou bonito. Excelente bola. Mitrovic pro 29 ali. Fim de papo. Jogão do Neymar, cara. Um rolaço ali o terceiro. E cavadinha de pênalti ainda, né? E que imagem, mano. São mais de mil estádios nesse patch. Mais de 20 narrações. Mais de 16 mil faces reais pra tudo quanto é jogador. É incrível. Ó o mosaico aí da torcida do Al-Ilau. Bora pra dentro. A gente pode perder até por dois. Aliás, por um, né? Dois vai pros pênaltis. Neymar já dá aquela cutucada ali. Já vai passando. E vamos lá. Vamos lá, Neyzinho. Preparou. Tocou no Marcos Leonardo. Só vai ao Ilau. Quando o Neymar tá de volta, esquece. O time já é apelão com o Neymar. Então, acabou a palhaçada. Olha aí. Ameacei o chute. E preferi o passe. Marcos Leonardo na cara do gol. Cara, seguiu o lance, hein? Seguiu o lance. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o golaço que a gente ia fazendo. O Cristiano Ronaldo perdeu essa bola, ó. Saca. Se liga. Perdeu. A gente partiu pra cima. Fintei o primeiro. Fintei o segundo. E soltei um bambu. Vai na cobrança curtinha ali. Vai atropelando o Al-Ilau. Mano, com a faca e o queijo na mão. Essa bola colocada do Neymar. O Al-Nares não marca, velho. A gente vai pro Mundial. Bora ver essa cobrança, hein? Neymar se movimenta. Muito fechado pro Bento ali. Ficou fácil. E o Al-Ilau? Pegou a sobra, hein? Tem espaço. Hum, deixou. Deixa, deixa, deixa. Ah, ô Mitrovic. Tá brincando pro meu lado. E o time vem, rapaziada, naquele esquema. Marcos Leonardo. Rede na trave. Mano, voltou pro Ney. Vai pra cima deles, Ney. Lambretinho ali. Vai, Ney. Opa! Opa! Cotovelada, pai. Dentro da área. O VAR vai checar esse lance. Aí o Ney limpou. Mandou. Voltou. Tome, Mitrovic, calcanhar. Marcos Leonardo. Neymar. Entrou. E eu não vou tirar a camisa. Porque senão a gente toma o terceiro amarelo. E estaremos fora da decisão da Champions Asiática. Só de boa, Ney. Olha aí que facilidade, mano. O time dele está todo aberto. E aí sobra espaço. Neyzinho na cobrança do escanteio. Vamos dar aquela fatiada ali na segunda trave. Voltou pra gente. Tô aqui, ó. Sozinho. Um agora. Guarda. Guarda. Ah. Botei muito efeito. Boa jogada. One, two. Um, dois. Neymar. Bolão. Marcos Leonardo. Mais uma assistência do Neyzinho. Pra fechar a conta. 3 a 0 pra cima do Al-Ilau. Neymar, aliás, pro Al-Nars, né? Vamos lá. Al-Ilau atropelando e garantindo a vaga na decisão. E a final já tá cravada. Vamos pegar o Al-Sadi. Normalmente os caras disputam o Mundial de Clubes porque vencem aqui, né? Vamos tentar espantar isso. Neymar tem 22 gols, 14 assistências em 35 partidas. Média de, mano, um gol ou uma assistência por jogo. Tá muito bom. E aí, ó. E aí estamos no primeiro jogo da decisão. A final da Champions Asiática tem duas partidas. Essa aí é a primeira mando de campo do Al-Sadi. Daí o Neymar na cobrança. Vamos caprichar essa Neizinho. Defesaça, defesaça. Metemos uma curva violenta. Mas o goleiro se estica todo. Vamos encostar, hein? Tem bola, pai. Tem bola. Neizinho pra cima deles, Ney. Ui, girou, girou. Carregou. Vai ganhar. Falta, mano. Tomei um tapa na orelha. Ah, mano. O juiz tava do lado. Recupera ali. Bora de contra-ataque. Neymar tá livre. Recupera, Ney. Olha pra frente, mano. Tem dois, tem três, tem quatro marcando. Ele solta essa bola no Malcom. Mitrovic já tá pedindo. Mandou. Protegeu. Real. Outra jogada. Mitrovic. Pai passou. Pai passou. Neymar. Neymar. Senhoras e senhores. É gol do Aulilaú. Neymar Júnior vai se destacando na Champions Asiática nas fases de mata-mata. Com gol, com assistência, com tudo. Você imagina. Olha a cacetada com curva, mano. Saindo do goleiro. Nunca que pega. Mitrovic. Vai Marcos Leonardo. O time do Aulilaú. Sapeca mais um golaço de Mitrovic. 2 a 0. E tem mais, mano. Pode ter mais. Neymar. Limpa. No talento. Dois, três marcando. O Neyzinho ali vai fazendo sua graça. Tentando segurar a posse de bola. Vamos pra cima, Ney. Pra cima, Ney. Lambretinha. Vamos pra dentro deles. Vai, mano. Vai, mano. Vai, Neymar. Tá. Vamos brincando, né, cara. O futebol arte tá aí com o Neymar. Bora encostar de novo que pode dar bom esse. Dominou. Tentou girar sem querer. Eu dei o chapéu no cara. E o time concentrado. Neymar trocando ideias aí com o Bono. Goleiro marroquino. Porque vamos pro jogo da volta. O principal título pro Uau e Lau tá aí na disputa. Olha a taça, rapaziada. Que maneira. Todas as taças originais aí nesse patch, né. Só lembrando isso. Todas são oficiais. Nada de taça genérica. E a bola já tá rolando, Neyzinho. Só segurar o 0x0 até perder por um de diferença. A gente tá com o título e vamos pro Mundial de Clubes. Provavelmente pegar um time brasileiro aí nas semifinais. É o vencedor da Liberta. E olha aí. Caraca, Mitrovic. Caraca, Mitrovic. Uma falta perigosa aí pros caras. Com certeza vai ser batida direta. Vou ficar aqui no esquema pra pular, ó. Vamos lá. Explodiu na cara do Colibale. Mais uma, mano. Olha o bonde puxando esse contra-ataque. Mitrovic. Ah, voltou lá atrás. Matou o contra-ataque. Tá acabando o jogo, hein, rapaziada. Momentos finais. Tamo praticamente aí por conta do juizão. Bora ver quanto de acréscimo que ele vai dar. Tem alteração aí no Al Saad. Mas quem vem pro combate é o Uau e Lau. Neymar, linha de fundo. Vai pra cima deles, Ney. Puxei a Lambreta. E ele vai dar pênalti. Falta, mano. Será que foi dentro da área, não? Olha só. Hum, sei não, hein, véi. Sei não se foi dentro da área. O juizão tá dando essa falta. Veio o Neyzinho pra cobrança. Vamos caprichar. Na moral ali. Passou por todo mundo. Vai terminar o jogo. O Uau e Lau pode ter mais essa chance. Vai pra cima deles, Ney. Cortou seco. E falta nele. O juiz não quer falta, né? Ah, voltou o lance. Temos a chance na bola parada, Neyzinho. Capricha, mano. Vai que é o Ney. Vai que é o Ney. Deixa o Ney, cara. Vamos lá, mano. Vamos lá, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Alto demais, mas fim de jogo. Conquistamos a Liga dos Campeões asiática. Com Neymar destruindo no mata-mata. E quem vai levantar o troféu é ele com o Libali. Vai, time. Bora pro Mundial e buscar esse objetivo principal de todos. Mas já fizemos bonito aí com a volta do Neymar. E bola de ouro aí foi pro Mbappé também. E após o título da Champions da Ásia, o Fulham também entrou novamente aí na briga mandando outra oferta pro Neymar, mas muito mais abaixo da oferta do Arsenal. Terminou o Campeonato Árabe e olha só. Três pontinhos atrás do Althard. A gente não conquistou. O Alnars ali ficou em terceiro. Neymar já caiu um ponto em overall. Campanha excelente do Ney, ó. Tá ali na seleção. Camisa 10 dos melhores da temporada. E tem mais dois jogadores. O Milinkovic Savic e o João Cancelo do Althard. Do Al-Ilau, aliás. Mundial de clubes vai começar então. E saca só quem a gente vai encarar. O time do Flamengo que venceu a Libertadores. E do outro lado tem a Wally e a surpreendente Atalanta que venceu a Champions. E, ó, o Flamengo bateu o River Plate nessa final aí da Comebol. O Libertadores eliminou Palmeiras nas semifinais. O Galo nas quartas. Cara, só foi paredão que eles enfrentaram. O Neymar foi o artilheiro da Champions Asiática com sete gols. Empatado com o Mané, com o Cristiano Ronaldo e o Omar do Alvanda. Já nas assistências, isolado com sete passes, Neizinho levou a melhor. Títulos individuais ali, ó. Todo mundo do Althard no Campeonato Árabe. Maneiro demais, mano. O time do Flamengo aí tá completinho. É um time muito forte. Eu diria que tá pau a pau essa disputa, hein, ó. E tá o Gabigol e o Pedro ali no ataque, hein. Flamengo mega ofensivo. Mas o Aulilau é quem começa no ataque e já tem bola. Neizinho encosta, pediu. Guardou! É gol do Aulilau de Neymar Júnior. No primeiro toque na bola, cara. Incrível. A gente pediu a armada ali, foi na boa. Já chegamos batendo de primeira. Sem chances pro Rossi. Só que o jogo é movimentado. São dois ataques fulminantes. Dela Cruz em falta, explodiu na barreira. No rebote, o Alexandro meteu essa na cabeça do Pedro. Tudo igual. Ney vai girando sobre o Arrasca. Chamou ali de tabelinha. Bora, time. Neymar tá chegando na área. Se vier o cruzamento é top. Mas não veio, não. Veio curta. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Bora, Ney. Tentei mais um drible no Puga. Lançamento. Neymar na velocidade. Ganhou ali do Fabrício Bruno. Vamos acelerar mais, cara. Vem marcação. Vem falta no Neymar. E o Juizão para e volta o lance. Aí o Neizinho vai ganhando essa posse de bola. Vamos acelerar o lance. Tem um tapa ali no Marcos Leonardo. O Neymar tá disparando fatiada pra ele na moral quase. Quase, quase. Bola lançada perigosa. Afastou a zaga do Flamengo. Olha onde tá o Davi Luiz, cara. Estão todos pro ataque total. Vai, meu time. Deixa não. Dois, três. Vai acabar o jogo. Tem o time no ataque, na frente. Boa bola. Agora, agora. Mandou. Neymar. Neymar. Que isso? O Rossi pegou, véi. Fizemos tudo certinho. Bate lá no cantinho. Mas o Rossi faz um verdadeiro milagre. Absurdo essa defesa. Vamos ganhando aqui do Wesley. Vem Neymar. Puxa ali. Falta nele vantagem. Cruzamento fechado. Tirou a zaga. Volta de novo no au-ilau. Neymar pedindo. Ave Maria. Guardou. Guardou o Flamengo. Gol de Pedro. Olha o Pedroca aí, mano. Girou essa. Limpou. E, meu Deus. Que chutaço. Que chutaço. Pra eliminar a gente nas semifinais com esse resultado. E o time pode ir pro contra-ataque. É agora ou nunca. Neymar dispara. Davi Luiz tá marcando o Neymar. Já viu o bolão pro 29 agora. Pra empatar. Tô sozinho. Colou. Pro Neymar. Pro Neymar. Defendeu de novo, cara. O Rossi, pelo amor de Deus. Que goleiro, hein, véi. Vai acabar, mano. Pegou tudo. Duas chances do Neymar, cara. A gente bate... Não é culpa nossa. Batemos no cantinho. É que o Rossi foi lá buscar essa bola. Incrível. E na disputa do terceiro lugar, a gente bate o Al-Ali por 2x0. E olha só o Flamengo, hein. Flamengo conquistou o Mundial 3x0 na Atalanta. Assim como em 81 diante do Liverpool, né. No único Mundial do Flamengo 3x0. Caraca, repetiu. Loucura, hein. Primeiro link na descrição, molecada. Pra vocês adquirirem os melhores patches e option files do mercado. Tem esse super patch que eu mostrei aqui pra vocês. Não é só Liga Árabe que tem. Tem todas as ligas mundo afora. Tem Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Além de vários outros times aí de Série D, times sem divisão. É completar seu mais completo, único patch do mercado. Que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. Tem muita gente que compra outros patches aí. Acha que tá bonitinho, tá maneiro. Quando chega na segunda temporada, o seu save simplesmente para de funcionar. Então não dá mole. Adquira o único que funciona no mercado. Que é esse aqui que a gente joga. É o Goggles Patch. Tamo ficando por aqui, molecada. Deixa o like se curtiu. Se inscreve se é novo. E olha só quem foi o melhor jogador da Ásia. Não deram pro Neymar. Matias Vargas. Tamo junto. E até a próxima.